Olá Ananda, olá a todos. Se diz um ditado, nada como o ócio para desenvolver a criatividade e ter novas ideias. E haja ócio, ficar 10 dias trancado dentro de apartamento sem poder sair. Então, para poder ocupar o tempo e conseguir fazer o dia passar mais rápido, eu comecei a ter ideias de plaquinhas para a horta. Bom, para fazer as plaquinhas, eu tenho aqui uma placa de PVC. Essa placa é de 1,20m por 1m de largura. Eu comprei em loja de casa de borracha, de mangueira. Mas você pode usar também, vocês podem usar também, cano de PVC. Esse daqui eu peguei usado. Pode-se utilizar potinho de sorvete, pode-se utilizar aqui galão de desinfetante. Eu comecei a fazer uma plaquinha simples, né? E depois eu fui aos poucos melhorando aqui, fazendo plaquinha em forma de cenourinha, plaquinha aqui em forma de espantalho. Fiz aqui uma plaquinha tipo fantasminha, uma plaquinha tipo rabanete. E fui buscando aqui novas ideias para trazer um pouquinho mais de alegria para a horta. Principalmente aí quem tem criança em casa. Para endireitar aqui um cano de esgoto, 50mm, para fazer plaquinha, você pode usar um soprador térmico. Ou pôr no fogo, ou tem gente que coloca no forno também, a 180 graus. E aí a gente vai esquentando ele, tá? Até que ele vá pegando um formato mais plano. Ó, ele já tá amolecendo bem. Você deixa ele molinho como se fosse assim uma massa de pizza. E depois em seguida, o que que vai? Para ele manter esse formato aqui, você vai precisar de duas peças planas. Pode ser uma madeira, pode ser dois pisos. Aqui no caso, ó, ele já tá bem molinho, ó. Tá? Aí eu já posso desligar o fogo. E agora o que eu vou fazer? Tem duas peças de piso aqui. E eu vou deixar ele esfriando aqui, ó. No meio das duas peças. E depois eu retiro ele. Tá? Deixa aqui com o peso em cima. E aí depois, quando ele esfriar, ele vai manter esse formato aqui. Bom, depois que o cano já tiver plano, ou as pecinhas aqui de sorvete, ou o galão aqui de desinfetante, pra utilizar pra plaquinha, é importante que ele não fique liso demais. Porque ele liso, você não vai conseguir escrever na plaquinha. Então, pra isso, o que que a gente usa? Uma lixa, tá? E vai lixando, pra dar um pouquinho de aspereza ao plástico, tá? Esse PVC, pra poder, aqui, transferir o desenho. E pra depois poder, é... utilizar na horta. O ideal é usar sempre lápis pra escrever nas plaquinhas. Porque aquelas canetas permanentes, o que acontece? A luz degrada ela e ela acaba sumindo. Eu vou utilizar uma tesoura pra fazer o corte. E com tesoura é melhor que seja o mais geométrico possível o desenho. Pra transferir esse desenho aqui, o que que eu fiz? Eu fiz o desenho e tirei uma cópia numa fotocopiadora, ou no meu caso, eu usei a minha impressora que eu tenho em casa, laser. E aí, o que que eu vou fazer? Agora eu vou transferir esse desenho pra placa, pra depois poder cortar. Bom, pra transferir o desenho, eu vou colocar sobre a placa. E prender ele com uma fita adesiva, tá? Que eu vou usar uma fita crepe. E pra fixar agora o desenho na placa, eu vou usar thinner, tá? Com uma estoura umedecida e vou passando aqui no papel, tá? Pra poder transferir esse desenho aqui pro plástico aqui do PVC. Deixa eu ver se já transferiu. Ó, já transferiu. Ó como é rápido. Então, qualquer desenho que você quiser transferir pra uma plaquinha de PVC, basta usar uma estofa com thinner e o desenho impresso numa impressora laser, tá? Tá aí, mais uma plaquinha de espantada. Tchau. Tchau. Tchau.